Aí galera, nosso césninha de madeira, tá quase finalizando já, só falta passar o primer Depois eu vou pintar ele de branco, dar uns retoques aqui de durepox ainda Bem alinhadinho Só dar uma lixada depois Fiz as emendas Todo feito em madeira Peço vocês que ajudem que eu to iniciando o canal Deixe um like que eu vou trazer mais material assim Se vocês gostarem Peço que eu deixe o like aí pra dar uma ajuda E aí E aí E aí E aí